Acompanhe, aprovado por unanimidade. Acompanhe, aprovado por unanimidade. Os presentes autos foram instruídos com a decisão de autorização anterior, que autoriza a requerente a operar serviço aérea especializada nas atividades de aerocinematografia e aeroreportagem, manifestação das áreas técnicas competentes, os documentos necessários para a verificação da regularidade jurídica, técnica, operacional e fiscal, bem como minuta de ato de outorga a ser assinado pelo diretor-presidente, em atendimento ao disposto no artigo 3º da Instrução Normativa nº 33, de 12 de janeiro de 2010, O resumo do relatório, senhoras e senhores. Alguma colocação? Nada? Volto, por favor, diretor. Cumpre observar de início que a Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos e a Superintendência de Padrões Operacionais apreciaram os requisitos relevantes para a outorga de autorização para a operação de serviço aéreo na atividade aeropublicidade à sociedade requerente, apresentando manifestações favoráveis ao prosseguimento do processo. Diante da conformação entre as informações presentes nos autos e o arcabouço normativo que rege a matéria, verificada a atualidade e validade dos documentos comprobatórios da regularidade jurídica, operacional e fiscal, com fulcro no inciso 14 do artigo 8º e no inciso 5 do artigo 11, ambos da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, voto pela aprovação da autorização para a operação de serviço aéreo especializado na atividade aeropublicidade, pelo prazo de 5 anos, a sociedade empresária LNews, Serviço de Aerocinematografia e Aeroreportagem LTDA. É como voto. Diretor Hélio. Acompanho o relator. Diretor Fenelon. Acompanho o relator. Diretor Bezerra. Aprovado. Eu também acompanho o relator. Aprovado por unanimidade.